Eu me lembro bem A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali Vi você sorrir Sem imaginar Que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescemos juntos Nada foi Em vão Eu e você Eu vou até o fim Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Pra nós dois Enfrento o que vier Enfrento o que vier Qualquer situação Qualquer situação Com você Com você não há limites Com você não há limites Com você Eu pereddar e Com você Enfrento o queavian sondern Exame Esame 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 Esame